Apreendem com campanha, fiquem em casa no 7 de setembro. Por que, Cíntia? Boa tarde. Bom, uma dessa pergunta que teria que ser feita a eles, mas pelo que eles estão divulgando nas redes sociais, eles não estão nada satisfeitos com as Forças Armadas, atribuem a derrota de Bolsonaro e acham que foram abandonados, principalmente pelo Exército, tanto que as artes que são publicadas nas redes sociais trazem um pouco essa mensagem. A mensagem, basicamente, é fique em casa no 7 de setembro. Tem algumas que pregam muito, estão propondo que as pessoas usem preto, mas que não saiam de casa e, principalmente, não venham para a Esplanada dos Ministérios, onde vai acontecer esse desfile, que é o primeiro desfile do novo governo do presidente Lula. vai ter dois mil militares aqui na Esplanada dos Filandos, esquadrilha da fumaça, toda aquela tradição, menos a participação de órgãos como a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Só, Amadeu, que essa campanha está acontecendo nas redes sociais e ela não teve muito engajamento. Ao mesmo tempo, hoje, a governadora, em exercício aqui do Distrito Federal, a Celina Leão, recebeu um alerta do Ministério da Justiça para a possibilidade de manifestações. O medo das autoridades é daquela figura do lobo solitário. Eles não acreditam em protestos, já que não há nenhum tipo de indicativo nesse sentido. Não há movimentação. E a gente sabe que, quando existem movimentações, por exemplo, no caso de 8 de janeiro, ficava claro, havia os ônibus que estavam se mobilizando, os bolsonaristas divulgando, tinha circulação de dinheiro também através de PIX, mas agora a preocupação é essa. É única de uma pessoa isolada cometer algum tipo de ato aqui em razão do desfile. Por isso que a segurança foi aumentada. Aliás, hoje, aqui na segunda-feira, já se percebe mais segurança aqui no entorno do Palácio do Planalto e também no entorno da Praça dos Três Poderes. A gente vê um reforço da segurança. Inclusive, todas essas vias aqui que são próximas já serão fechadas na noite do dia anterior, portanto, dia 6. E no dia 7 não é possível entrar de carro aqui na área do Esplanada. Tem todo um traçado de trânsito que foi delimitado exatamente por conta desse reforço da segurança, Amadeu. É, poxa, quem quer assistir o desfile pode ir, mas quem quer bagunçar, fica em casa. A ideia é boa, França. É, foi a melhor ideia e uma das melhores que eu vi desse grupo, Amadeu, porque quando o Bolsonaro estava no poder, nós observamos numa série de ocasiões essa data, que é uma data representativa, simbólica para o nosso país, sendo usurpada para a defesa de um projeto político. Então, agora, a expectativa é que se retome às origens, se valorize de fato o Brasil, a pátria e não um político de estimação. Eu acho que esse desfile de 7 de setembro, ele está ameaçado pela turma do Zé Ninguém e a família do Manel, coisa nenhuma. Não há empolgação. Você sabe quem é. Essas duas famílias é não ir ninguém. Tem deputado do PT oferecendo caldo de carne para a turma aí, não é mais aquele sanduíche. Então, eu acho que nessa aí, os bolsonaristas com medo também, porque tudo agora relacionado a eles, mandam prender os caras, eles estão mandando ficar em casa, acho que é mais tranquilo, né? Eu acho que não vai ter atentado não, viu? Não vai ter atentado, não vai ter nenhuma... Esperamos que não. Esperamos que a segurança esteja atenta, como não esteve no 8 de janeiro. dada aquelas imagens do Ministério da Justiça que apagaram misteriosamente, né, rapaz? Negócio escroto aqui ali. Então, eu acho que vai ser tranquilo, né? E não vai dar esse tanto de gente, não. Mesmo com caldo de carne lá daquela deputada lá da Brasília, não vai dar esse tanto de jeito, não. A Pauliana? Ah, Madel, eu acho que, pelo menos vamos pensar que é prudente, né? A estratégia do fique em casa, já que é melhor não fazer... Chega de briga. ...confusão na rua, exatamente. E aí deixa quem quiser assistir. Se é para brigar, ano que vem não tem eleição, vai lá, a democracia, sim, não está gostando desse governo aí, da prefeitura, do vereador, vai lá, lança nome, disputa, ganha. É, agora, na porrada, não dá, tem que ser no voto e no diálogo. Você vai ter aquele movimento que tem hoje, 7 de setembro. No diálogo. O grito dos excluídos, né? O grito dos excluídos, tem que saber se vai ter, né? Vai ter. Não sei. Vai ter. Normalmente, tanto faz o governo do PT como... É. Sempre tem. Ele sempre faz. Quando é governo do PT, é mais fraco, né? Sempre tem. Mas tem. Mas sempre tem. Falar vai ter também. Olha, eu acho que a gente está vivendo um momento histórico e surpreendente, porque eu jamais imaginei que a extrema-direita fosse dizer, fique em casa. Veio com atraso, né? Porque era na época da Covid. Era para dizer na pandemia, né? Mas aí veio agora com atraso. Agora tem mais, só para fechar o assunto, é chateado com as forças armadas, porque as forças armadas não deram golpe de força? Isso. era aí, pô. Que textinhos para eles, né? Não. Não. Não para as forças armadas, né? Não, porque eu quero dizer... Para as forças armadas, ótimo. Não, porque aqui não está tratando de quem é de direita e quem é de esquerda. A gente está... Quem está no jogo da democracia e quem não está, é simples. Você tem alguma complementação sobre o desfile e a questão dos excluídos? Você tem informação, Cíntia? Primeiro, os prédios públicos agradecem, né? Sobretudo, os que são representações dos poderes da República. Basta lembrar o que aconteceu no dia 8 de janeiro, quando eles foram depredados, totalizados por essas pessoas em atos antidemocráticos. Segundo é que a expectativa do governo é reunir 30 mil pessoas. E uma das diferenças desse ano também, Amadeu, é que terão eixos temáticos e esses eixos são antinegacionistas. Então, dá para explicar também por que os bolsonaristas não querem participar desse desfile. Porque vai ter a área da ciência e da tecnologia abordando a importância da vacinação, por exemplo, a importância das políticas sociais. Então, de fato, é um discurso e um desfile que tem como tema união, solidariedade e soberania, que são três palavras que, de fato, não combinam com o bolsonarismo. Em relação ao Grito dos Excluídos, como você já disse, ele é realizado anualmente em paralelo com o desfile de 7 de setembro e há, sim, já acordo para que eles possam fazer essas manifestações, seja aqui, seja em Teresina, as manifestações do Grito dos Excluídos. Elas são, aí a gente está vendo, há o 29º, ou seja, quase três décadas que eles estão fazendo. E esse ano o foco é a fome, né? Coincide, portanto, com aquele plano Brasil Sem Fome que foi lançado aí no estado do Piauí pelo presidente Lula. E a observação de um jornalista que acompanha há 40 anos o movimento político, faz matéria e tudo, esse Grito dos Excluídos, ele só chamava atenção quando a polícia batia. Foi isso que parou de bater, cada um segue aqui, segue aqui, pronto. Dá o recado e pronto. É como deve ser, aliás. Vamos para a segunda manchete da Cintiari, por favor. Que trata de uma polêmica ainda com forças armadas ali. Isso, polêmica. Governador do Ceará anuncia a retirada do mausoléu de Castelo Branco e biógrafo reage. Concordo. Vamos lá, Cinti. Pois é, o governador do Ceará, o Mano de Freitas, anunciou, a gente tem até um vídeo, não sei se vamos conseguir rodar, anunciou a retirada do mausoléu do ex-presidente, foi o primeiro presidente da ditadura militar, logo após o golpe de 1964, Humberto Castelo Branco. Esse mausoléu fica na Praça da Abolição. A justificativa é exatamente o fato de que essa é uma praça que celebra o fim da escravidão, que não faria sentido algum, segundo o governador Hermano de Freitas, a existência de uma homenagem a um integrante da ditadura militar. Ele anunciou também que no lugar desse mausoléu, que já teve, Amadeu, já conseguiu, e tempos atrás, porque esse mausoléu, ele tem uma arquitetura que é considerada uma arquitetura muito de vanguarda, porque fica, a gente quando olha, quando vê a imagem, parece que ele está flutuando por conta do espelho d'água. Então, num determinado momento, já ficaram aí os restos mortais do ex-presidente da ditadura militar, ele que também era parte daquele golpe de 1964. E, segundo o Hermano de Freitas, vai ser construída aí no local uma homenagem a um dos combatentes da escravidão no Ceará, e provavelmente o Dragão do Mar, que, aliás, já é nome, já é muito conhecido e muito festejado lá no Ceará. Em relação a essa fala do Hermano de Freitas, do governador, o biógrafo de Castelo Branco, que é o escritor maranhense Lira Neto, fez um comentário no post do governador, dizendo o seguinte, eu concordo, ele reproduziu o post, publicou uma mensagem na rede social, o antigo Twitter, dizendo o seguinte, que como biógrafo, concordo. Eu conversei com o Lira Neto, dei uma mensagem para ele, ele me respondeu, perguntei por que ele tinha se manifestado, por que ele estava defendendo a retirada. E ele respondeu, Ana. Vamos lá, Ari. A cartela com a fala do historiador, pesquisador, escritor Lira Neto. Castelo foi um dos principais conspiradores do golpe, que depois o presidente constitucionalmente eleito, João Goulart, foi o grande articulador dos quartéis, com empresariado e agronegócio, Lira Neto. Então, a Cíntia trouxe o assunto e agora eu quero ouvi-los, quero ouvi-los. Os jogadores aqui, coloca aí as fotos para fixar quem está em casa, Nájila. O general Castelo Branco, temos aí o general Castelo Branco, Huberto Castelo Branco, Huberto de Alencar Castelo Branco, está aí, primeiro presidente depois do golpe de 64, passou pouco tempo. Aí a foto do governador do Ceará, governador do PT, é humano de freitas, é esse aí, que quer fazer a mudança. E o biógrafo, Lira Neto, que concorda com a mudança. Vamos ouvi-los. Começa agora com você, Silas. Não, eu acho que... Eu não gosto de mexer com quem já morreu, mas no fato é que a praça lá é a praça da abolição, né? Ela tem uma simbologia da abolição, da escravidão. Então, e tem ainda problemas estruturais desse mausoléu. Quem conhece sabe que teve, nós já tivemos alguns anos que tivemos problemas estruturais. Eu acho que pode colocar essa homenagem em outro lugar, né? Levá-lo para outro lugar e não vejo nenhuma guerra nisso, não. Não vejo guerra nisso, não. Ari. Anadeu, esse movimento revisionista, ele não é brasileiro, ele é mundial. A gente mostrou que a Socorro trouxe à época estátuas sendo retiradas nos Estados Unidos pela própria população de ícones do movimento escravocrata norte-americano, a Europa também, em alguns países. Discute-se, ainda é válido fazer homenagem a ditadores, pessoas que têm um passado sanguinário. Eu concordo com o revisionismo, sim, sobretudo nesse caso específico, em que o mausoléu está em um lugar tão simbólico da valorização daqueles povos que ajudaram a construir o Brasil, os escravizados africanos. Desde que não seja para botar um do Hugo Chaves, acho que está bom. Boliana. É, Amadeu, é o momento, né? Cada momento da história a gente vai reconhecer personalidades pelo seu trabalho. O momento da história hoje é outro, a gente entende bem quem foi Castelo Branco. Inclusive, aqui no Piauí, a gente tem um exemplo que não é muito comentado, mas, por exemplo, a nossa história, Terezina, está muito ligada ali ao cabeça de cuia, né? E ninguém lembra que ele é um agressor da mãe e que a história fala justamente sobre essa figura da mulher, né? De abusar de mulheres. Santo é que já foi até lançado um livro recentemente contando a história de outra forma. Eu acho que é tudo que tem a ver com o seu tempo. Pode mexer.